Boa tarde a todos, me chamo a Fonte de Paulo, sou ativista da Causa Animal e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o meu ativismo, porque eu entrei na Causa Animal, motivo do qual eu resolvi fazer o abaixo-assinado, que hoje eu trago aqui com 2 milhões e 300 mil assinaturas e gostaria de falar um pouquinho sobre a minha história de vida. Eu entrei na Causa Animal, foi logo após que eu tentei suicídio, dia 30 de agosto de 2014, eu tentei suicídio, passei a corda no pescoço, até peço desculpa, a minha garganta ficou uma sequela, ela é esmagada, não consigo falar muito, quando eu falo começa a sair sangue, tomara que não saia sangue aqui, então aí eu entrei na Causa Animal quando tive um testemunho de fé, anos, meses depois com Jesus, e nessa testemunho de fé tinha correlação animais, aí a partir desse momento que ele me tirou da depressão, os animais foram colaboradores para eu ter sarado depressão, resolvi lutar pelos direitos dos animais, cria essa petição, faz 5 anos que eu venho lutando e hoje estou aqui presente para falar sobre isso, e peço, não, estou até nervoso, não sei nem o que falar ainda, porque a minha cabeça fica meio bugadinha, porque é muito, a promotora estava dizendo, e eu fiquei me emocionando, porque passei um filme na cabeça, porque quando eu tive depressão, só quem teve depressão, quem já passou por depressão, é complicado, o assunto é delicado, você não pode falar, muito quando você fala, as pessoas não acreditam em você, então é muito delicado esse assunto, e hoje estou quebrando um tabu violento, por estar aqui pelos animais mesmo, porque talvez eu nem iria vir se não fosse a convite do Ferred, já recebi outras propostas e nunca participei, sempre tive medo de falar, sempre tive medo de mostrar a cara público, com medo de repressão, porque a gente sofre muita repressão na internet, quem tenta lutar pelos direitos dos animais, os protetores sofrem, ONGs sofrem, ativistas sofrem, a gente sabe disso, eu sei disso, porque vai muitos anos que eu estou na causa, então é isso, essa é a minha petição, muito obrigado a todos por estar aqui presentes, fazendo parte dessa comissão, e lutando pelo direito, lutando pelo direito de um bem comum, que é o direito dos animais e leis mais severas contra maus tratos de animais. Obrigado ao Ferred, principalmente ao Ferred, pelo convite de estar aqui, muito obrigado a todos, desculpe as minhas falas, porque eu não consigo falar direito por causa disso mesmo, muito obrigado a todos.